Segundo vídeo, mais um vídeo aqui na Fazenda Blanchini. Cuidado, travesseiro de animais, pedestres e tibitários. Estou rindo na igrejinha. Vamos subir. Vamos subir, que a subida aqui é brava. Brava, conheço. Não, nunca subi. Já desci aqui acho que duas vezes. Duas vezes. É, a pé uma vez, a pé uma vez só, a volta que eu dei. Primeira vez que eu fiz. Olha, aqui tem, olha lá, tem uma residência, né? Tentar mostrar ela aqui de cima. Tentar mostrar ela aqui de cima. Muito, muito, muito bom. Bonito. Bom dia. Vamos subir. Estou sentindo a unha do meu pé doer. Olha que coisa. Né? Acredito que ela esteja grande. Tênis bem gasto. Tênis bem gasto. Tanto é que eu já tenho comprado um outro tênis. Né? Aproveitando aí. Novembro aí. De promoção. Aí eu estou. O Limpis mandou um e-mail pra mim. O que que o Limpis não me patrocina? Pra mim gastar os tênis delas nas caminhadas. Deles, né? Aí eu comprei. Esse tênis aqui meu, ele já está indo pra cima. Acho que já fez cinco meses, eu acredito. Ele já fez cinco meses. Olha que lugar bonito. O que? Oi. 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 Vamos mostrar a fazenda de outros ângulos. Vamos subir. Olha o carro subindo. Olha a dificuldade do carro subindo. Lógico que ir a pé, lógico que ir com carro de moto é bem mais fácil. Mas para você ver como é o corpo humano, como Deus fez tão perfeito. Como Deus é perfeito. Por mais difícil que seja, se tiver dificuldade para o carro subir aqui, é lógico que é preferível. Eu gosto, eu gosto. Está no carro de quê? Está subindo a pé. Né? Eu gosto de subir, descer. Entendeu? Então eu falo assim, para você ver. Eu vou de boa. Eu vou tranquilo com o meu cajadinho aqui. Vou que vou. De boa. O carro já sobe patinando. Você queria estar dentro do carro lá? Eu não. Queria estar aqui onde eu estou agora. Fazendo o que eu estou fazendo agora. Caminhando. Que é aquilo que eu gosto. Olha que interessante que eu estava pensando agora. Eu vi uma foto. Com o escrito Bonfim ali. Com N. Quem fez a foto, editou o nome da fazenda e colocou N. Tipo, pessoa não satisfeita, incomodou tanto essa pessoa, o Bonfim, com N. Que essa pessoa editou a foto e postou com N. Que coisa, hein? Não, eu vi. Eu vi uma foto. Eu até pensei assim, pô. Mas não pode, né? Porque se o nome da fazenda é o nome antigo. Né? O sobrenome, não sei. O nome da fazenda significando que vai ter um bom fim. Né? Aí, não é para alterar. Aí, não é para alterar. Pensei comigo, né? Aí eu passei lá agora, não. Está normal. Está bom fim como eu vi das outras vezes. Será que essa pessoa se incomodou tanto com o N, que ela editou o Bonfim e postou a foto editada com o N? É mole. Vamos que vamos. Subindo a torre lá, que eu falei. Cada vez mais próxima. A hora, né? A gente vê de longe. De repente, a gente está vendo mais perto e mais perto. E quando pensa que não, a gente chega lá. Logo, logo, eu sarei lá. Olha isso aqui. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bom dia, não é fácil não, hein? Bom dia, bom dia. Bem tranquilo? Olha aí. Vou botando um outro caminheiro aí. Eu quero fazer isso sempre na minha vida. Sepe, 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 sepe. Sepe, até que eu. Sim. Que bonito, né? Eu gosto, eu gosto Isso que eu tô fazendo E quando eu encontro uma outra pessoa Fazendo a mesma coisa Eu fico mais feliz ainda Olha lá no fundão, ó Fico mais feliz ainda Acordei hoje, era o que? Não, acordei Era umas três e meia Pra quatro horas Esperei dar um pouco pra cinco Levantei, fiz um café Comi um pãozinho com ovo Peguei o carro E vim a destino E aqui estou Fazendo aquilo que eu gosto Caminhando Olha lá, fazendo Lá embaixo Não tá frio, né? Assim, o sol esquentou O sol sumiu Escondeu, né? E Tá uma sombra Tá um ventinho Gelado Mas aquela subida ali atrás Quis nem saber Olha lá Olha lá Olha isso Lá no fundo da cidade Coisa, né? Vamos que vamos Aí Lenda Trilha Bom fim Trilha bom fim Já se riemia Acontece Cadê? Passa nas Passa na trilha Trilha bom Trilha bom De novo na fazenda E a torre já está inocente E a torre já está inocente E aqui a gente vai chegando naquela torre Aqui já é divisa de Morungaba Aqui em cima tem a entrada para Morungaba Descendo a gente chega lá no Cristo de Morungaba Entendeu É tudo aqui Tudo bem É tudo bem Embrotel, está vendo? Estação repetidora Morungaba Olha isso Aqui a gente chega na divisa Olha lá, fazenda de novo A gente chega na divisa Campinas e Morungaba Morungaba Observatório Eu vou sentido Observatório Cristo Já lá em Morungaba Já lá em Morungaba Bom fim Cristo Capricórnio E aqui Fazenda Bom Fim De novo E aqui E aqui Se eu quiser Com a Morungaba Olha isso Olha esse aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aqui A gente sai lá na cidade de Morungaba Tem uma descida aí que é Descida Vou tirar uma foto aqui assim Bom dia Bom dia Bom dia